Pois é, rapaziada, eu sei que você pode não estar muito empolgado com a seleção brasileira, mas a gente tem que observar que coisas boas estão acontecendo. Como, por exemplo, a chegada do Joel, então do Wanderson, que é um excelente lateral direito nesse grupo reunido pelo Ramon Menezes. E é claro que eu vou mostrar pra vocês também aqui o que é que tá acontecendo aí pra chegada ou não do Ancelotti ou o próximo treinador da seleção brasileira. Mas antes, se você não tá inscrito aqui no canal, se inscreve agora pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. E agora vamos lá, dá uma olhada no que tá acontecendo nos bastidores da seleção. O grupo principal da seleção brasileira tá com caras novas e algumas já tradicionais. Como você viu o Alex Teles também, o nosso querido Militão. Temos aí também o Ibanhas, que foi muito bem no último jogo. O Bruno Guimarães continua indo pra seleção. E meninos muito jovens, mas que já tem muita experiência, como o Vinícius Júnior, o Rodrigo, todos esses. Apesar da pouca idade, já tem muita experiência de seleção brasileira e até mesmo Copa do Mundo. Uma coisa muito bacana é, como eu disse pra vocês, que o Wanderson se juntou a esse grupo aí da seleção brasileira. Ele que é lateral aí, que tá hoje jogando no Mônaco. Joga muita bola ao Wanderson e pode ser um grande reforço pra seleção. E muito bacana aí, rapaziada, é que os jogadores falaram sobre o racismo. Primeiro, o Wanderson falou sobre isso lá na coletiva. Vale lembrar que nesse Amistoso, a seleção brasileira vai jogar um tempo toda de preto pela primeira vez na história na luta contra o racismo. Cara, é muito importante isso. Essa ação que a CBF vai proporcionar. O racismo hoje, a gente sabe aí o que nosso companheiro passou. Então, acho que lindíssima essa ação e não dá mais, né? Não dá mais pra aceitar essas coisas. Estamos hoje em pleno 2023 e isso não dá mais pra ser aceito. E acho muito importante e bastante legal essa ação. E que não venha ocorrer isso mais no futebol. Que temos paz no futebol e que o racismo não venha a acontecer mais. Em pleno século XXI ainda tá acontecendo coisas assim. É difícil aceitar, acreditar que a gente tá evoluído hoje e ainda aconteceu algo assim. O que a gente tem que fazer é continuar falando, continuar tentando combater da melhor maneira possível para que isso acabe um dia. A gente sabe que vai ser difícil, mas sempre positivo, tentando melhorar o mundo para as novas gerações não passarem o mesmo que as pessoas passam hoje. Vai ser um momento muito bom e espero que possa abrir mais as metas das pessoas em relação ao racismo. Depois a gente teve um trabalho em campo com bola, onde os jogadores foram bem. É claro, o Vinícius Júnior metendo gol. A gente não pode falar ainda de time titular, não dá pra saber o que o Ramon vai fazer. E também não dá pra acreditar que esse time vai ter continuidade. Já que a gente tá em busca ainda de um treinador para a seleção brasileira. Que humilhação que a seleção tá passando para encontrar um novo treinador. Pois bem, a gente viu ali no canal UOL, rapaziada tava falando sobre isso. O Renato Maurício Prado falou que ele tem uma fonte na CBF que garantiu que o plano B é o Jorge Jesus. Se liga. Ela não vai lá pra receber um não. Ela vai ainda esperançosa de que pode contratar o Ancelotti. Vamos ver se vai contratar ou não. Mas dois, se não for o Ancelotti, é o Jorge Jesus. Tá aí, então tá aí. Nova informação. O Edinaldo tá em Madrid, né? O Edinaldo está em Madrid. Isso, isso. Sim, ele vai se encontrar com o Ancelotti. Ele ainda acha que pode convencer o Ancelotti. Agora, tudo que a gente ouve e lê, inclusive do próprio Ancelotti, é de que ele vai cumprir o contrato dele até o final do ano que vem. Será que o Edinaldo tá pensando, por exemplo, em esperar o Ancelotti no final do ano que vem, quando ainda faltarão dois anos para a Copa? Não sei. Eu sei que ele continua a ser o plano A. Mas o plano B já está definido. É o Jorge Jesus. E ainda falando disso, Mauro César Pereira disse que não há plano B, não. Que o plano A da seleção é o Ancelotti e só isso. E olha só o que foi que o Mauro César falou. Ele, inclusive, disse que ligou para o Edinaldo, presidente, e daí que ele tirou essas informações. Se liga só. Ele falou isso, não foi comentado. Essa possibilidade, ela não foi discutida. Mas, se ela aparecer na pauta, eu vou ouvir outras pessoas para formar uma opinião. Eu não vou decidir sozinho. Sobre outros nomes, na eventualidade do Ancelotti falar, não, não dá, acabou, tchau. Não vou tratar da seleção brasileira. Diz o Edinaldo, não há plano B. Ele vai pensar no próximo nome se, de fato, for confirmado aquilo que muita gente acredita, que é o Ancelotti não aceitar o convite da CBF. Não tem plano B. Não tem Fernando Diniz, não tem Dorival Júnior, não tem Abel Ferreira, não tem Jorge Jesus, não tem ninguém. E esses nomes aí, que eu citei, fora Jorge Jesus, são nomes de técnicos empregados em clubes brasileiros. E ele deixou bem claro que ele não gostaria de, digamos assim, arrancar um técnico de um clube brasileiro prejudicando esse clube, que só o faria com a autorização, o ok, o sinal verde do presidente do clube em questão. Ou seja, ele não pretende fazer uma proposta para o técnico empregado em clube brasileiro para que ele largue o clube e assuma a seleção, a não ser que o presidente do clube fale, não, tudo bem, para servir a seleção brasileira, nós abrimos mão do nosso técnico. Ou seja, tem todo um cuidado, é uma questão política no meio também. Mas acho que é importante isso tudo porque, justamente, no momento de muita especulação, é a palavra do presidente da CBF é essa. E aí é importante ouvir, para saber o que ele tem a dizer. Vejamos aí como se vai se desenrolar, mas durante esse período aí de amistosos do Brasil, nessa gloriosa data FIFA, tudo indica que teremos um ponto final nessa novela antielote. Não na novela técnica da seleção, porque se não for o antielote, a novela continuará e aí será, quem será o técnico já que o italiano terá dito não ao convite da Confederação Brasileira de Futebol. Mas e aí, quem é que você quer de treinador da seleção? E como você acha que o Brasil vai nesses dois amistosos? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo, eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.